Realização atividade de NEM, ato partilha de aclutando para o público com a qualidade de cimento e remarca com neve garantido força no dia que teve a construção e desenvolvimento do Timor-Leste. Diretor Cementimor Trading e C.A.H.T.N., Cementimor Trading, o esforço no iniciativa RACIC ou de cria condição neve dia, ato facilita no abelar cimento e remarca com e a área de investimento CIRA. Leu-Russo Investimento refere a companhia Cementimor Trading, forneço no nascimento com o disponibilidade consistente, qualidade de dia, o preço acessível e o território tomate, dure facilita-se o acelera. Leu-Russo Investimento Nacional Aneção, Utilização e Construção, Autoestrada, Valetas e Regressão, Edifício, Porto Tiba, PNDES, RO, PDIM, RO, CELUTAN. Mais B, ato suporte disponibilidade, stockcimento, RO, consistência. Agora, na hora, ainda estou sem o fluxo de cimento. Vou fazer o comprehendimento na consulta da área de crédito. Reatim investimentos nos serviços do Cemente N 특별, e vou estar-se comprando a item do Cementimor Trading, O consumidor Agostino Gomes, Fal institutions, k心 pattern, продукções e preenches, e o durecérenos nos serviços dos consumidores. O cimento de corns é aplicado para os fatos de bebê. Os fatos de boca, os fatos de mar, os fatos de fogo e os tetos de bebê. Também é o cimento de corns. O cimento de corns é 30 mil toneladas. Quando o fundo de cornsito é 3 mil toneladas. O cimento de cornsito é para os fatos de cornsito. O cimento de cornsito é para os fatos de cornsito. Primeiro, a razão é que nós consumimos cimento de cornsito. Segundo, nós temos o preço de cornsito. O preço, e se compara os cimentos de cornsito, além da qualidade do bairro, temos o preço de cornsito. O cimento de cornsito é para os fatos de cornsito. Presidente Saseitele e Jorge Serrano, Há Tétés, o Timor-Leste, onde muda o ambiente e o negócio, comece o investimento, o cimento com a existência, e não te contribuiu para o desenvolvimento da infraestrutura. e a Rai Laran. E a Rai Laran, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos assuntos econômicos, ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Calvoa de Lai, congratula a empresa Sementimor Trading este ano parceiro Cira. Não no governo constitucional, não tem papel, mas concentra a economia. Não tem papel, mas não tem papel, mas não tem papel. E eventualmente, realizamos dois prises que envolvem participantes de CIRA.